E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho, né? Então pessoal, eu vou estar deixando para vocês o significado para você que sonhou com o diário. Então, se você leu um diário no seu sonho, significa que você está tentando mudar ou reescrever o passado para adequá-lo à sua necessidade. Considere que o escrito no diário, se é semelhante ao evento atual da sua vida, ou para pesquisar outro significado, sonhar com o diário também simboliza suas recordações e sua história. Sonhar que alguém está lendo o seu diário indica que você está sendo muito reservado. Você tem dificuldade em compartilhar seu sentimento com outras pessoas. Então, e geralmente o sonho com o diário está ligado ao segredo, às coisas que você esconde. Você tem muito medo das pessoas descobrirem as suas coisas que você faz. Geralmente tem pessoas que anotam tudo no diário, o que aconteceu durante o dia, mas você guarda aquilo só para você. Você não quer que ninguém descobre aquilo. E geralmente o sonho com o diário está ligado aos seus segredos, que você tanto esconde e não quer que ninguém saber. E por isso, por algum motivo, seu subconsciente acaba te mostrando esse sonho com o diário. Significa que você está tentando esconder segredos dos outros, entendeu? Então, tome cuidado para não ter esse segredo revelado, que você tanto procura esconder. Então pessoal, esse aqui é o significado do sonho com o diário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza